Então, a gente tá aqui no Leôncio. Vida dura. Vida dura. Vida dura de gravação, né? Esse aqui é o 450. Esse aqui é o 450. Esse é o 3 quartos. É o Tom Capone. Vem acompanhado da salada. Impressionante, olha. O Fábio como não come carne. Vai pedir ovo com ovo. Tem um biru biru. Mas eu não peguei mil. E ele tá na saladinha ali. Vem aqui. Vê se tá bom pra tudo aí. Vê se tá bom pra tudo aí. Tu se lembra da Suíça, cara? Chorando aqui. O Mirada fez uma perrola pra gente. Da Suíça ou esse? Esse aqui é o maior que o da Suíça. É maior. Não, mas você não é o maior da Suíça. É o transcurado. É o Mirada. É o Capone. O Mirada ficou desculmado quando ele falou da Suíça. Aí ele falou, vou trazer isso. Os caras falaram na Suíça e acharam que era o melhor amigo do que a Suíça. Agora tá. Mas como assim na Suíça, cara? O Capone é do tamanho, o Mirada. É. 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 Como assim na Suíça, cara?